Agora, você não tem como medir riqueza e moeda só em dinheiro. E como o Bitcoin é o próprio dinheiro e ele não capitaliza, ele não pode ser considerado um investimento. Ele é considerado uma poupança. Investimento é o seu trabalho, é a sua educação real, é o seu esforço de construir uma família sólida e numerosa. Próximo, Madeira. É, o pessoal hoje, várias pessoas, não foi só hoje, mas constantemente, o pessoal chega e me diz, ah, o mundo está acabando, é um apocalipse, o mundo vai acabar. Jesus disse que alguém saberia? Jesus disse o quê em relação à data? Pode ser daqui a 10 mil anos. Qualquer um de nós pode morrer hoje. Aí o fim do mundo, acabou o mundo para a gente hoje, a gente vai direto para o julgamento, não é isso? Mas esse mundo pode existir durante milhares de anos. Nós podemos colonizar o universo. A gente não sabe. A gente não sabe quais são os planos. Alguém aqui tem certeza do dia do apocalipse? Levante a mão aí, só para eu saber. Alguém aí sabe? Todo mundo que disse que sabia, errou, não é isso? Até hoje, todo mundo diz, ah, vai ser no ano 1000, vai ser no ano 2000, vai ser no ano 2011. Todo mundo errou. Inclusive, toda essa desmoralização que a gente está vendo hoje, esse negócio de você chegar em casa, sua esposa está com sua filha ali, traindo com cinco caras, você não poder dar um grito que você vai preso. Tudo isso já aconteceu. Está amplamente documentado. Esparta foi destruída pela queda de fecundidade, em decorrência de direitos excessivos à mulher. Tipo, isso já aconteceu dezenas de vezes. Roma caiu por causa do pão e circo, direitos excessivos com a destruição de fecundidade. Nós vivemos círculos intergeracionais. É mais do que natural. Qualquer pessoa nascer com a mentalidade de escravo. Nós, a primeira camada, das doze camadas de personalidade do professor Olavo, é você entender que você não é uma mesma pessoa de sua mãe e seu pai. Você entender que você é uma pessoa, que você não é parte de sua mãe e seu pai. Quando você afasta a mãe da criança, nos primeiros meses, ela está sendo mutilada na cabeça dela, ela está deixando uma parte dela, não é isso? É natural. Todo mundo nasce com a mentalidade de escravo. Uma criança quer governar a si mesmo? Ele tem condição de governar a si mesmo? Ele quer assumir a responsabilidade de botar comida na mesa? Pois é. Você vai se desenvolvendo, aí você passa a ser pregador. Normalmente, o adolescente é um pregador das ideias dele. Só que ele não tem atitude de ir lá e fazer o que ele está dizendo, não é isso? Depois de ser pregador, você se desenvolve a ser guerreiro. Não é isso? Resolver as coisas pela violência. O pregador, que adere a uma ideologia e tal, ele se desenvolve a ser um guerreiro. Na hora que você vai batalhar na vida, que você vai correr atrás do que é seu, e você começa a acumular, e ganhar mais experiência, mais sabedoria, você passa a quarta fase, que é a do negociante. Você passa a querer resolver as coisas sem violência, através da negociação. Porque se você ganhou dinheiro, se você acumulou vitórias, você passa a dizer, olha, eu já provei o que eu tinha que provar, eu não preciso mais usar violência, eu quero resolver as coisas agora na conversa, através do dinheiro que é o que eu tenho. E esse é o caminho para voltar a ser escravo. Porque se alguém usar violência contra você, e você se recusar a usar violência, você volta a ser escravo. Esse é o ciclo que já foi descrito em diversas teorias, inclusive no Fate of Empires. Esse ciclo acontece na vida das pessoas, e também acontece intergeracionalmente. Quem eram os heróis dos nossos avós? Quem eram os heróis dos nossos bisavós? Eram os intelectuais? Eram os estadistas? Eram os cientistas? Quem eram os heróis dos nossos pais? Eram atletas? Isso é uma coisa inferior, mas ainda que tinha algum valor. Quem são nossos heróis? Artistas e tal. Quem vão ser os heróis dos nossos filhos? Eu não posso nem dizer que não é para xingar. Não é isso? Você está vendo que é um ciclo que está indo dar coisas mais altas para as coisas mais baixas. Agora, nem todo mundo, dessa vez, nem todo mundo vai participar desse ciclo. O orientador do Obama, tem um cara chamado Cass Sunstein, que foi o cara que concebeu esse negócio das bolhas. Esse cara identificou, na década de 80, que a sociedade ia se fragmentar de uma maneira irreversível com a internet. Hoje, você tem mais amizade, você tem uma cultura mais próxima, você tem mais identificação com pessoas que moram do outro lado do mundo do que o seu vizinho de porta. Muitas vezes. Você tem uma alimentação mais parecida, você acompanha as mesmas notícias, porque hoje, se alguém que mora em Arassatuba quiser só ouvir notícia de extremista islâmico em português, consegue, não é isso? Se eu só quiser ouvir notícia com viés de judeu fundamentalista, como aqueles caras que têm 50 filhos, haré, e eu quero só conteúdo haré, você vai receber. Não tem problema nenhum. Há 20, 30 anos atrás, todo mundo assistia o mesmo jornal, comia a mesma comida, tinha as mesmas conversas. Então, existia homogeneidade cultural por região. Agora acabou, bicho. Agora acabou. Em 20, 30 anos, os filhos das pessoas que têm valores de direita e os filhos das pessoas que têm valores de esquerda nem sequer vão se comunicar. As palavras vão ter significado diferente. Esse cara, esse cara, teve essa sacada há mais de 30 anos atrás e matou a pau. O Obama é um criminoso, mas é um criminoso, rapaz acadêmico, inteligente, que se cerca de pessoas muito boas. Ainda bem, como é que chama? Eles botaram a Hillary, não a mulher dele candidata. Então, é isso. Se existe uma coisa permanente nesse mundo, é a mudança. Existem ciclos de moeda padrão mundial, não existe? E se mantiver o mesmo período que as moedas anteriores tiveram, o dólar está prestes a ser destruído. Ele já venceu o seu curso, inclusive utilizando a resposta do tempo. Sem contar que a tendência é que as mudanças sejam cada vez mais lentas ou mais rápidas. Mais rápida. Lei dos retornos acelerados, não é isso? Madeira, tem mais alguma coisa para a gente conversar aí? Esse site eu recomendo altamente. What the fuck happened em 1971? 1971 foi a data que a moeda padrão do mundo, o dólar americano, se tornou uma moeda satânica. Que os Estados Unidos parou de lastrear sua moeda em ouro e passou a lastrear em promessa e honestidade de político. Até 1933, a definição do dólar, um dólar era um vigésimo de uma onça de ouro, que são 31 gramas de ouro. A gente já vai conversando que a grama do ouro é uns 300 reais, não é isso? Quanto é 31 gramas de ouro em real? Pois é. Se os Estados Unidos honrassem a sua promessa original, existiu até 1933, até 1933, tinha moeda de ouro de 20 dólares. Se essa moeda ainda valesse 20 dólares, 20 dólares seria 10 mil reais. É 10 mil reais o dólar? De 1933, quando eles tomaram, expropriaram as pessoas, desapropriaram a galera, comprando a 20 dólares e disseram que era 35, valeu 35 até 71. Em 71, desindexou completamente. Quanto é que vocês acham hoje que custa uma onça de ouro? Mais de 2 mil dólares, não é isso? Quanto é a desvalorização de 20 para 2 mil? Isso é uma moeda padrão mundial, não é isso? Top. Top das galáxias, não é? Imagine as outras. Quando o cara está falando, ah, o Bitcoin subiu em mais de 30 moedas no mundo, para mais de 31 terço da humanidade, o Bitcoin já está em tal time ride desde ontem, não é isso? Já está no máximo desde sempre. Por quê? Porque essas moedas estão desmoralizadas. Em real ainda não, falta chão aí, falta pelo menos uns 20% em real. Agora, por que o real ganhou do dólar com o Lula? Será que o Lula fez um governo maravilhoso? Por que o real ganhou do dólar? Vocês aqui devem ter percebido, no último ano teve quebra de safra no Brasil ou teve uma safra maravilhosa? O mundo inteiro conseguiu comprar os fertilizantes que o Brasil comprou? Teve quebra de safra na Ucrânia, teve quebra de safra na Rússia, teve quebra de safra na Argentina, teve quebra de safra nos Estados Unidos, teve quebra de safra na China. Esse ano, quem é que vai ter quebra de safra? Quem é? Hein? Pois é. Como é que vai ser a safra na Argentina esse ano? Como é que vai ser a safra nos Estados Unidos? Como é que vai ser a safra em todos os países que competem com o Brasil? Pois é. E ano eleitoral, né? Gastar mais ou menos. Hein? Você vai confiar em real ou vai ficar sentado em cima de real? Inclusive, tem várias conversas que a gente teve inclusive ontem no The Capitalist. Se você não quiser se expor a Bitcoin e você entender Bitcoin e você entender como faz uma operação chamada Cash and Carry que também é mencionada no livro, você consegue agora fazer uma renda fixa de 13, 14% em dólar está ruim? É isso. É mais importante você ter arma ou saber atirar. Eu estou implorando aos senhores salvem as suas famílias. Não é compre Bitcoin não. É estude Bitcoin. O livro está de graça ditado. Todos os tutoriais lá que a gente vende a 300 contos no Hotmart estão de graça. Agora, ninguém salva ninguém. Eu posso oferecer, não é isso? Eu estou pregando a toda criatura aqui. Eu estou pregando. Não seja escravo. Não peça um rei. Não é isso? Tem lá no Antigo Testamento. Não peça um rei. Rapaz, não peça um rei. Não peça um rei. Não peça um rei. Se o cara insistir, vai ter o rei e você vai perder sua melhor filha, seu melhor filho, seu melhor gado, sua melhor terra. No sistema atual do Brasil existe propriedade real. Quem é um dono da terra? É você ou é o cara que se não pagar a quantidade, o valor determinado por ele não é mais dono da terra? Você tem direitos. Você tem direitos. propriedade você não tem. Qual a definição de propriedade? O pleno gozo de todos os direitos reais. Você tem um gozo pleno, você pode dizer não vai desapropriar, eu não quero, eu não quero vender. Não vou pagar imposto. Isso é meu, eu não tenho que pagar imposto. Eu não vou pagar imposto. Eu vou manter o que é minha propriedade. Hein? Pelo amor de Deus, né? Depois de 1971, depois da criação das moedas fiduciárias, a produtividade do mundo aumentou brutalmente, mas mesmo o descontado do CPI, mesmo considerando que a inflação fosse o índice mentiroso, que não é, a base monetária é várias vezes maior do que isso. Aí, ó, os salários morreram. Acabou. A remuneração das famílias estagnou. Um cara hoje que trabalha no McDonald's compra menos, tem um padrão de vida inferior ao cara que fazia isso há 30, 40 anos atrás. Com todo, pra onde é que foi esse ganho tecnológico? Pra onde foi esse ganho de escala? Pros governos. E o que vocês acham que vai acontecer agora com inteligência artificial? Você que vai escolher. Se você participar do sistema dos políticos, você vai mandar a sua riqueza, a sua inteligência e a sua independência pra eles, né? Essa mensagem que eu tô dando a vocês aqui, ela é mais que urgente. Eu acredito firmemente que não vai ser possível nem legal comprar bitcoins com reais até o fim dessa década. Tem tudo explicado no livro. Vocês vão ter uma janela de oportunidade aí. Inclusive, comprar seis meses atrás seria bem mais inteligente do que comprar hoje. quem comprou no lançamento do livro, não é isso? Já multiplicou a riqueza mais de cem vezes, né? Agora, o Bitcoin não é um investimento. O Bitcoin é uma poupança. Investimento, na definição financeira dessa palavra, é algo que você tem um valor presente líquido positivo. Agora, você não tem como medir riqueza e moeda só em dinheiro. E como o Bitcoin é o próprio dinheiro e ele não capitaliza, ele não pode ser considerado um investimento. Ele é considerado uma poupança. investimento é o seu trabalho, é a sua educação real, é o seu esforço de construir uma família sólida e numerosa.